Pai, this shit on TNT Tá, dá-me vai bem engraçado Deu morada com sota mano Deu tatimoni in a saco Pai, essa pensez rica blanco Epi nota batatimu, yes, no Mi gira yegan na usun show No, walk it up me like, I get it, bro Want a me, that me to the people, bro Na, got me baby, limbo, son Na, mi Biden, depurado, inda batin, guess Si, sure, nata batat, blanco, minta batin, guess Si, sure, nata batat, blanco, minta batin, guess Mi, pa, no, ball, no, walk it, pero, keep the next step Dos, dingo, sige, dingo, puxa, dingo, throw up Ae, guta, trase, loma, ma, pere, dos, bro Queda, ressa, punta, deuski, dingo, assi Yuda, tanto, vende, ae, escopa, tranqui Pero, walk itchima, kre, se to masinha, miré Ato, patu, bea, com ma, fae, nega, minda, negre Mas, si, eh, no, ga, chupa, ene, pa, no, pué La, deriva, asi, tu, fuori, babo, ches La, deriva, asi, tu, fuori, babo, ches Mie, ga, da, yigna oi, solushun No, walk it, ah, mi, like, gandaki, eh, pro Wanda, needed, me to, puu, puu Digo, abo, mi, pa, mi, pa, mi, pa, mi, pa, mi, pa, mi, pa Chiki, buska, du, solushun, pe, vida Tantem, mw, de, crazy, boat, a, saki, die, envidia Brown, aku, fire, blow, dar, bisa Gwenti, prof, dickwenti, prof, dat, luga, nada, ami, bisa De, pibro, hoog, tem, pu, duru, ame, sing, gibi, way E o arimespa subi saco, água louca e despesa E silencio na nossa taquita passa Tá talbo duro, tem cabeça que me não chansa Blanco termina de aceita sempre Mas não me saco, nada, blota, enter Putarei bem, morre sempre eu com o deder Passa e coi capa, olha o vigor Chess, muita chess em casa, minha cabeça Ficar só o capa, flat e capa, bolestas, calveiro Vira solo, subi pra arriba, pensa as três Com a lata, tiki, tiki, treta, clichê Vira solo, subi pra arriba, pensa as três Com a lata, tiki, tiki, quel veto tai O que é que é passado, é curado e encostado a mano Com tantos modos no saco Mas a pensar que é blanco É que não dá para o amigo mesmo A minha vida chega, vamos pro show O que está minha vida, não é pro O que é que é que é que é o meu povo Agora me vai bem encostado O que é 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 Amém.